Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente a diferença de você operar tanto na Classic quanto na Auro. Todo mundo chega pra mim e fala, poxa, o que é essa Auro aí? Como é que eu operar nessa Auro? Vale a pena? Não vale? Normalmente, toda live, hoje tem live 7 horas da noite, todo dia tem live, a gente opera na Classic. Por que, Sharkon? Qual que é a diferença da Classic e da Auro? E ainda vou te mostrar a estratégia que funciona tanto na Auro, pra melhor, pra você ganhar mais dinheiro na Auro, e a estratégia que a gente normalmente usa na Classic. Fechou? Primeiro de tudo, Sharkon, qual que é a diferença da Classic e da Auro? A Auro, a gente tem exatamente isso daqui, tá vendo esses números brilhando? 50 vezes, 100 vezes, tá vendo? Isso daqui mostra pra gente exatamente aqui do lado. 50 vezes o 34, 100 vezes o 19, 21 vezes, no número 21, 50 vezes. O que que é isso? Isso são números de bonificação. Se você estiver operando na Auro, toda rodada vai ter alguns números de bonificação que pode chegar até 700 vezes, você pode ganhar até 700 vezes de lucro. Ah, eu acho que eu tampei aqui com a câmera, não deu pra você ver. Calma aí, vamos da câmera? Ó, vou mudar a câmera aqui pra cima pra vocês verem melhor a bonificação. Ó, tá vendo a bonificação aparecendo aqui, ó? 10, 24, 15, 50 vezes, 250 vezes, até 50 vezes. Pode ter bonificação de até 700 vezes, galera. Olha que maluquice. Ah, Sharkon, essa diferença da Auro, sim. Porque na Auro você tem bonificação. Você pode entrar nos números aqui, lembrando, essa bonificação não é pra dúzia, entrando nas dúzias, não é pra cor, não é pra número ímpar, pra alto, baixo, não é pra colunar. Isso é só pra dinheiro que você botar exatamente nos números. Se você colocar nas dúzias, nas colunas, alto e baixo, preto ou vermelho, isso daí não vai ter um número, você não vai pegar bonificação, não importa nada. O que importa são exatamente esses números aqui. Tanto que o brilho tá vindo nos números, tá vendo? 50 vezes aquilo, 17, 5, 15. Pode... Ai, vem agora! Que isso? E ainda vou falar pra vocês, pode acontecer de vir e exatamente ver aqui? Olha só, exatamente no 15, que coisa linda. Sharkon Coke é a melhor estratégia pra você ganhar dinheiro e tentar pegar essas bonificações na Auron, pra quem quiser pegar. A melhor estratégia é a estratégia da Cobra. Que é essa estratégia onde a gente entra na aposta favorita, aposta especial. Aí entra aqui, ó, Snakebet, que é a aposta da Cobra, porque a gente vai entrar exatamente nesses números aqui. A gente não vai entrar em dúzia, coluna, não é disso. A gente vai entrar nesses números. Isso é muito bom porque a gente vai estar disponível pra pegar essas 100 vezes, 50 vezes, esses números, bonificações. Aí você tá falando, Sharkon, por que a parte ruim? Porque se tem essa bonificação na Auron, por que você não entra? Ó, vou entrar na estratégia da Cobra agora. Não, 15 é muito, calma aí. Vou entrar com 2,50 na estratégia da Cobra. Vou proteger o 15, que é a excludente da Cobra. O zerinho, o chatô triplicado. E é isso, tá vendo? Tamo entrando aqui com 70 reais no total. Tamo entrando aqui. Vamos ver a quantidade de dinheiro que a gente vai ganhar. Qual que é a parte ruim, Sharkon? A parte ruim da Auron, ó. Se ele cair no 23, no 16, tá até mostrando aqui que a gente vai ganhar 100 vezes, tamo com 2,50. 50 vezes aqui tamo com 2,50. Ai, bateu 11. Infelizmente não bateu aqui. Tá vendo? Não bateu vitória. Eu vou repetir essa daqui, até porque ele deu o gatilho de Cobra perfeito pra gente. Que são 3 pretos. Tanto 3 pretos quanto 3 vermelhos é gatilho de Cobra. Ou 2 excludentes da Cobra seguidos. Por exemplo, 2 vezes o 11, 1 vezes o 11 e 1 vezes o 15. Porque esses são os excludentes da Cobra. Ou 18, ou 21, ou 22. Dando 2 vezes esses números aqui que não estão protegidos. São o gatilho da Cobra. Sharkon, qual que é a parte ruim da estratégia? A parte ruim é que paga pouco. Exatamente, paga pouco. Como assim, Sharkon, paga pouco? Essa estratégia é só você colocar aqui que dá pra gente ver a limite da mesa. A Auron, ela paga 30 vezes. Tá vendo? Ela paga, na verdade, 31 vezes. Cada número desse vai pagar até 30 vezes. No máximo. Tá vendo? Ó. Ai, deu 18. Meu Deus, não pagou de novo. Isso daqui é difícil de acontecer, tá? Ó, 18 do lado das proteções. Não pagou nenhuma proteção. Depois dele dar 3 vezes preto, é muito difícil dele dar o excludente da Cobra. Mas não é 100% de certeza. Ele deu. Vou repetir aqui. Vou proteger o 18 e vou entrar agora. Porque agora a gente tá no gatilho da Cobra perfeito. São 3 pretos e 2 excludentes da Cobra. O 18 e o 11. Vamos ver se ele vai dar a vitória. Não é 100% de certeza. Mas aqui a gente tá entrando no gatilho mais correto possível. Auron paga 30 vezes. Aí você tá falando. Pô, Sharkon, e o Classic? Quanto que o Classic paga? O Classic paga 35 vezes. Tá vendo aqui? Auron 30 vezes. O Classic 35 vezes. Pô, isso faz muita diferença, galera. Isso faz muita diferença. Vale muito mais a pena pra mim pegar vitória e pegar vitória sempre. Ó, outra vitória aqui. Vale muito mais a pena pra mim pegar vitória e pegar vitória sempre. Porque, ó só, olha isso daqui. Pagou 2 reais. A gente ganhou só 2 reais. Aqui a gente estaria entrando... Ó, vou repetir mais uma vez. Aqui a gente estaria entrando pra pegar uma vitória boa só se ele desse um bonificação. A gente só ia ganhar um dinheiro maneiro se caísse o número exato que a gente tá dentro e se caísse exatamente o número na roleta da bonificação. Que é muito difícil de fazer. Porque ele paga muito menos. Então eu não opero em auro porque essa bonificação aqui é muito difícil de cair. E eu prefiro eu mesmo escolher a minha bonificação. Entende? Eu prefiro eu mesmo escolher a minha bonificação do que deixar a máquina, do que deixar a PlayPix, do que deixar a corretora escolher pra mim. Que eu, por exemplo, aqui ela escolheu que minha bonificação tá em 100. Que eu vou ganhar 100 vezes no número 14. Ai, bateu! Meu Deus! Que que é isso? Falei! É pra deixar ela escolher que a gente ganha sempre. Tô falando, pô. Tô falando pra vocês. Deixa ela escolher. A gente ganha sempre. Auro é a melhor coisa do mundo. Vamos operar auro pra sempre. Tchau! Tô brincando, galera. Que isso? Isso daqui foi a maior cagada da minha vida. Que isso, galera. Isso é muito difícil. Ai, vou repetir mais uma. Isso é muito difícil de acontecer, galera. Muito difícil mesmo. Ele deu exatamente a aula. A gente ganhou 100 vezes. Lembrando que isso pode dar até 700 vezes. Só que a chance de vir o multiplicador de 700 vezes é muito difícil. Normalmente sempre vem de 50 vezes. No máximo aí de 250, às vezes 400. Mas é muito difícil de acontecer. E eu não gosto de deixar a máquina escolher pra gente. Eu não gosto de deixar o algoritmo escolher pra gente. Pode acontecer do algoritmo escolher e realmente bater e a gente ganhar dinheiro multiplicado igual aconteceu aqui. Tá vendo? Igual aconteceu? Pode acontecer? Pode. Mas eu prefiro eu mesmo escolher. Então normalmente eu opero na Classic. E eu mesmo escolho os meus bonificadores. Aí você tá falando, que é isso, Charcon? Como assim você mesmo escolhe os seus bonificadores na Classic? Como é que funciona isso? Se a Classic ela paga mais, pensa comigo. Se a Classic paga mais pra eu escolher o meu bonificador, é só botar mais dinheiro no número que eu acho que vai bater mais. É isso. É isso. É simplesmente isso. Eu mesmo escolho meus números bonificadores. Charcon, qual que é a estratégia que você mais usa que você escolhe os seus números bonificadores? Vou ensinar aqui pra você. Primeiro clica em estatística. Vai clicar em diagrama. Vai botar nos últimos 50... Ai, deu zerinho? Nossa, zerinho lindo. Vai botar nos últimos 50 rounds. Vai ver aonde tá melhor pra entrar. A coluna. Vou entrar primeira e segunda coluna agora. Tá vendo? A primeira e segunda coluna agora. Vou botar triplicado no zerinho, vou botar 5 no zerinho e vou escolher esses números quentes aqui que são meus bonificadores. O 10, o 14, o zerinho eu já tô bonificado. Agora, e deixa eu ir. Agora você tá vendo que a gente tá entrando totalmente a favor da tendência. Os números quentes, que são os números que mais estão batendo nos últimos 50 rounds, são os números que a gente tem bonificação. Se ele der o 10, a gente vai ganhar dinheiro dobrado, que vai ganhar tanto da coluna quanto do número dentro que a gente botou. Se ele der o 14, a gente vai ganhar dobrado. Vai ganhar tanto da coluna quanto o número dentro que a gente botou. Tá vendo? E se ele pagar o zerinho, a gente vai ganhar triplicado. Porque o zerinho aqui pra gente tá pagando 180 reais, galera. 180 reais no zerinho. Ele tá pagando 180 reais. Exatamente assim. O que que ele pagou aqui? 16, depois o 0, 0 excludente, 10. Eu vou repetir aqui e eu vou repetir dobrado. Vou repetir logo com o porradão. Vamos com 190 reais, vamos ver se ele vai bater. E lembrando, como a gente tá com essas proteções, normalmente a gente ganha menos. Ganha menos do que se não tivesse botado proteção nenhuma. Mas ele batendo dentro de uma proteção dessa, o dinheiro que a gente vai ganhar, galera. Ai, meu Deus do céu. É a coisa mais gostosa do mundo. Ó, dessa vez aqui ele não bateu. Lembrando que a gente tá totalmente a favor da tendência. Tamo no certo. Ele não bateu. Não tem problema. O que que eu costumo fazer? Eu repito aqui. Eu protejo exatamente o 27 que ele deu. Tá vendo? Repetir, proteger exatamente o 27. A gente pode entrar no gerenciamento de dobrar duas vezes. Eu vou dobrar duas vezes aqui. A gente vai entrar com o porradão, tá? Tamo entrando com 800 reais. Mas ele dando vitória aqui, a gente recupera o que a gente perdeu. E a gente ainda tá mais a favor ainda, com mais chance de ganhar ainda. Justamente porque a gente repetiu, protegeu esse 27 aqui. Que a gente tá protegido pra exatamente se ele desse uma dupla. Ó, ele pagou 35 aqui. Vitória linda. Tá vendo? Ele pagou 35. Vitória linda. Aqui a gente perdeu 190 reais. Aqui a gente perdeu 190 reais. E aqui a gente ganhou 170, 180. A gente praticamente recuperou tudo. O que que a gente pode fazer? Pode repetir mais uma vez. E lembrando, você tá falando. Poxa, você não recuperou completamente e tal. Você tem que entender que aqui o dinheiro que a gente tá ganhando mais. Primeiro que é na assertividade. A gente acerta muito mais do que erra. A gente acerta muito mais do que erra. E além disso, bonificação, galera. A gente tá pra bonificação. Se ele bater o número 10, o número 14 ou o zerinho. Dinheiro que a gente vai ganhar tão alto, tão alto, tão alto. Que você vai olhar pro céu e agradecer. Muito dinheiro. Só que a chance é pequena. Mas ainda assim, a chance ainda é maior. Ainda assim, a chance de ganhar aqui ainda é maior do que a chance do Auro. Justamente porque a gente escolhe os nossos bonificadores. E justamente porque a gente cobre os nossos números quentes. Hoje, vamos ganhar quanto, Edito? Bota na tela. Quanto que a gente ganhou? Hoje, ganhamos apenas cerca de 200 reais aqui com vocês. Mas o ponto principal desses vídeos é mostrar a diferença de Auro e de Classic. E por que que eu opero na Classic. Nossa, o número 10 aqui. Meu Deus, o número... Ah, esse número 10 não tava protegido? A gente não ia ganhar um bônus? Enfim, direto aqui a gente ganha os nossos bonificadores. Por exemplo, eu tava com 59 reais e ganha mais de 180. Ganha mais de 3 vezes aqui. Foi no zerinho. Mas assiste a live todo dia. 7 horas da noite tem live. Bota na tela, Edito. Quanto de lucro? Cerca de 200 reais de lucro. E hoje tem live, amanhã tem live, depois tem live. Daqui a pouco eu te vejo de novo. E você, prefere Auro ou Classic?